Minha terra trigueira Abençoado seja o teu nome, Evideu És tão linda minha aldeia, Evideu Que bonito é o teu nome, Batismal És meu orgulho, oh, minha terra natal És princesa de Portugal És meu encanto por tudo que em ti eu vejo Rainha do meu alentejo É namoradeira a moça da azureira Por ter moça formosa, a baixa é famosa A quinta nova é vela, a moça é tão bela Arde de paixão a moça do sertão És tão linda minha aldeia, Evideu Que bonito é o teu nome, Batismal És meu orgulho, oh, minha terra natal És princesa de Portugal És meu encanto por tudo que em ti eu vejo Rainha do meu alentejo Na, 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 na Na, 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 na... Na, 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 na... É linda a tua igreja que Deus a proteja A escola é especial, o vinho é divinal O roxo é deslumbrante, o galo solta o cante Glória ao alvorado em plena madrugada És tão lindo, minha aldeia, és Videl Que bonito é o teu nome, batismal És meu orgulho, ó, minha terra natal És princesa de Portugal És meu encanto por todo o que em ti eu vejo Rainha do meu alentejo Na, 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 na... Na, 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 na... És tão lindo, minha aldeia, és Videl Que bonito é o teu nome, batismal És meu orgulho, ó, minha terra natal És princesa de Portugal És meu encanto por todo o que em ti eu vejo Rainha do meu alentejo Rainha do meu alentejo Rainha do meu alentejo É, hoje a gente já faz o teu amor Rainha do meu alentejo Tei zichues te ведьui Important pulco Os teus sonerem O que o seu amor Com o qual é? Obrigado.